Fala Ender People, bem-vindos a mais um vídeo Aqui nesse canal, onde eu vou hoje mostrar para vocês Aonde você vai encontrar blocos gratuitos de 3D E blocos com qualidade, não aqueles blocos Tudo torto que você baixa free nos sites E não sabe se aquilo está na proporção certa Tudo meio, a modelagem meio meia-bica Não, com qualidade garantida Eu vou te mostrar isso agora, tá? Então vamos lá aos sites que você pode baixar Esses blocos de qualidade para usar nas suas cenas Vamos lá É, minha gente, quantas vezes a gente precisou de blocos em 3D Algum cliente pediu aquele sofá específico Ou aquela luminária, ou qualquer outra coisa E você vai precisar modelar de repente esse bloco Ou não, ou vai procurar mesmo, vai achar em uma biblioteca E vai até encontrar entre os sites que a gente está acostumado já Design Connected, 3D Sky, CG Mood Tem tantos outros sites de qualidade onde você compra blocos Tem também os free, mais onde você compra a biblioteca Só que, poxa, às vezes é um trabalho que você não contou Que teria que comprar alguns blocos E todo o dinheiro conta Então você gostaria de ter eles gratuitamente Como é que você faz para ter blocos gratuitos de qualidade? E daí que eu quero te dizer o seguinte Uma das grandes sacadas que eu uso para conseguir blocos de qualidade É buscar direto na fonte E o que é buscar direto na fonte, gente? Porque quando a gente está procurando blocos Geralmente o que a gente faz? A gente vai lá nos sites de 3D, como eu disse Mas que tal não procurar nos sites de 3D? E onde seriam esses sites que não são sites de 3D? São os sites dos próprios fabricantes, gente As próprias fábricas, né? As indústrias de móveis, de decoração Muitas delas já fornecem os modelos em 3D para você poder utilizar Dessa forma você tem fidelidade na modelagem Você tem realmente as coisas na proporção certa No tamanho correto Já que é o fabricante que está te fornecendo isso E daí você pode usar esses arquivos nas suas cenas, tá? Vamos lá E qual seria o primeiro site que eu quero te mostrar aqui hoje? O primeiro site é esse aqui, ó B-A-X-T-E-R.IT, tá? Baxter, baxter.it Porque made in Italy Então, gente, esse site aqui mostra a coleção deles, né? Vários móveis, tem catálogos, tem tudo que vocês quiserem Mas se vocês vierem aqui nessas 3 listrinhas aqui, ó Tem várias coisas que vocês podem procurar Dentre elas, products Produtos Você entrando em produtos, você vai ver a quantidade Olha só Sofás Poltronas Camas Cadeiras Mesinhas Mesas grandes Estantes Espelhos Acessórios Tapetes Luminárias É muita coisa, gente Eu tenho certeza que depois desse vídeo Você vai ficar aí um bom tempo procurando blocos para adicionar na sua biblioteca Por exemplo, um Chesterfield Não é um Chesterfield, mas é um Chestermoon Aqui no caso Você pode ver uma imagem linda já usando esse sofá E você não precisa fazer nada mais do que vir aqui, em 3D Ele já automaticamente está fazendo o download desse arquivo Eu já baixei ele, tá? E olha só Eu vou te mostrar aqui, Chestermoon O que aconteceu aqui, ó Está aqui, ó Ele já trouxe todos os tamanhos Tem a poltrona Chester Chestermoon Puff De 2 metros Um Puff de 1,20 Um sofá mesmo de 3,95 por 1,7 3,55 por 1,7,67 Tem vários aqui, ó Que você pode utilizar de todas as medidas já O que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar esse primeiro que tem aqui, ó E vou arrastar aqui para dentro Pronto, tá? Porque afinal de contas ele veio um arquivo 3DS Ele não veio um arquivo Max Ele veio um arquivo 3DS E daí importando aqui para dentro do Max Poxa, que legal Mas você vai ver que ele está meio facetado Ele tem alguns ajustes para fazer O legal é que ele já está, porra Está perfeito já a modelagem E você pode até utilizar do jeito que está mesmo Se for ver ele de longe Mas se você quiser dar uma refinada ainda Eu vou te mostrar como fazer isso aqui agora Olha só Como você pode ver Ele está vindo em vários pedaços, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer É pegar qualquer desses pedaços Dar um attach aqui, ó E vamos começar A juntar as coisas que estão separadas Beleza? Já foi feito aqui a parte do couro E aqui embaixo a gente tem os pezinhos Tudo bem Então eu posso até renomear isso aqui, ó Para couro, por exemplo, tá? E metal, porra Eu vou apertar o G para sair isso aqui, ó Metal Bom, então você tem agora aqui um bloquinho Que está tudo unido, toda a parte do couro Faltou um pedacinho aqui ainda aqui de baixo, ó Eu vou dar mais um attach aqui, ó E pronto, beleza? E daí o que vai acontecer, gente? Ainda assim está facetado Eu vou te contar por quê Porque como você viu Estavam vários pedaços separados Eu tenho que soldar esses vértices Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no editable mesh Vou selecionar os vértices todos Vou dar um zoomzinho aqui Para você ver o que vai acontecer Eu venho aqui, ó E vou dar um weld Para justamente soldar Esses vértices Que estão soltos, tá? E eu estou colocando aqui Uma medida de 0,01 cm, tá bom? Eu vou dar um weld selected Porque eles estão todos selecionados Pum Feito isso, gente Já está tudo soldadinho E agora já ficou tudo mais smooth Inclusive se você quiser dar mais um smooth Você pode vir aqui, ó Modificador Subdivision Turbo Smooth Você pode fazer isso Ficou ainda mais É certinho Mas você também não precisa Se não quiser Porque já está bem bom assim, ó Pô, legal E agora eu tenho um sofá aqui Eu vou abrir aqui o meu editor de materiais E vou aplicar o material de couro aqui nele Vou só usar um VW Map aqui, ó Box Real World Map Size Beleza Olha só, gente Eu vou fazer um preview de render aqui Para você ver Olha só a qualidade Do que a gente acaba de conseguir Olha aqui, tá? Olha aqui Cheio de Capitone Bem legal Para você poder ter aí na sua biblioteca, gente, tá? Então, um dos sites para você conseguir ter blocos em 3D, tá? Esse link aqui da Baxter.it Eu vou disponibilizar na descrição desse vídeo, tá, gente? Esse é um dos sites Agora eu vou te mostrar outros Só para você poder ver também Por exemplo Olha só que legal isso aqui Minote Olha que bacana esse site também Já tem até animações aqui, ó Gente, e de novo O que você vai ter aqui? Você vai ter uma área de download Primeira coisa, tá? Você vai ter que fazer um login Você vai ter que criar uma conta ali É gratuito Você só coloca os seus dados Você cria um login E daí você vai vir aqui em download area E daí você vai poder de novo selecionar Eu quero os arquivos em 3D Que tipos? Poxa, eu quero poltronas Qual é a poltrona que você quer? Ah, eu quero essa... Vou pegar aqui, ó Engine E daí vai ter todas as opções aqui de medidas Como é que é, como é que não é E simplesmente você pode baixar aqui, ó O OBJ, o DWG ou o 3DS Tá, então vamos lá Vamos baixar o 3DS de novo Também, quero dizer E daí você vai baixar também o arquivo 3DS E pra você poder ter esse arquivo funcionando Você vai fazer exatamente como eu fiz ali Naquela outra fábrica, tá? Então é uma outra fábrica super conhecida Italiana, uma marca de design incrível Que vai estar disponibilizando aí Todos os produtos Deixa eu até tentar aqui, ó Ver aqui, ó Produtos pra mostrar pra você Se a gente vier aqui em produtos Por exemplo, armchair Olha a quantidade que tem aqui Você pode escolher qualquer uma delas Por exemplo, essa aqui, ó Tape Pra poder você conhecer os modelos também Que tá disponibilizando E tem aqui, ó Tudo que você quiser E aqui você também tem a opção De clicar aqui, ó Em download Você confirma e faz o download o que aqui? Da imagem em alta Se você quiser ter a imagem em alta Pra você poder mostrar pro seu cliente Qual é a poltrona que você vai usar Se você vier na área de download Você também pode baixar direto Deixa eu tirar meu rostinho daqui Se você vir aqui em download Você pode também baixar o arquivo 3D Vai cair naquela mesma área, tá? Então é mais um site aí Onde você vai conseguir blocos de qualidade Gratuitamente, beleza gente? Vamos lá, eu quero mostrar ainda mais sites pra você Olha só esse aqui Você também já deve ter ouvido falar Com certeza Se você trabalha no ramo Você conhece B&B Itália, gente B&B Itália é uma marca famosíssima E da mesma maneira Você pode vir aqui nos produtos Por exemplo, sofás E daí você vai começar a ver Todos os modelos de sofá que você tem Olha que legal esse Esse sofá aqui é muito legal Porque eu já usei em ambientes meu E eu tenho certeza que você já viu ele por aí Né? Então você consegue realmente Olha só que bonito Dimensions and Cards Você clica aqui, vai ter todas as pecinhas Tudo separado que você precisa Você pode dizer que você pode baixar todas Você vem aqui, download Download Vai perguntar que tipo de arquivo você quer Você quer a textura, você quer o SketchUp Você quer o 3D Max já Esse aqui já tem até 3D Max, gente Provavelmente ele vem com um material até V-Ray Vamos ver, vamos fazer o download dele aqui Confirm and proceed Vamos abrir aqui Tá aqui o arquivo já 3DS O arquivo Max na verdade já veio Eu vou até fazer o seguinte Vou deletar isso aqui Vou deletar aqui os pezinhos E vou trazer o 3DS pra cá Merge Olha que bacana Tá aqui, é um arquivo até 3DS já Se eu for pegar com a pipeta aqui Ver o material dele Ele tá com o material V-Ray Já, então se você usa V-Ray Ele já vem prontinho pra renderizar Se você não usa o V-Ray Basta você vir aqui no corona Converter Selecionar os materiais do objeto selecionado Start conversion E você acabou de converter ele Vamos ver como é que ele tá ficando aqui Olha só, gente Tá aqui, enderizado no corona já Então você, inclusive Nesse outro site do BB Itália Você pode baixar todos esses blocos Não só esse, como todos os produtos Vamos ver aqui, chairs A gente tava em sofá, né Olha só a quantidade É muito bloco, gente, de design É muita coisa de qualidade Você fica aí se matando em procurar Blocos de qualidade E tá tudo na sua frente Só não tá procurando no lugar certo Porque a gente tem essa mania Como eu disse De procurar em site de 3D Quando na verdade não precisaria Procurar em site de 3D, gente Vamos lá Eu quero te mostrar mais um ainda Olha só esse site aqui Vou abrir aqui Vou procurar aqui Solus Solus.ind.br Esse site aqui Eu também vou deixar ele disponível Pra você Do Jader Almeida, né gente Pô, tem todos os móveis Do design do Jader Almeida É muita coisa linda Linda, 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 linda E aqui você também Tem que fazer um cadastro Eles vão te mandar um e-mail Liberando o teu acesso Uma vez você liberando Seu acesso, você consegue vir aqui Por exemplo, meus arquivos E daí você consegue saber Eu quero o que? Catálogo, manual Quero blocos 3D Tá aqui, download Você vai direto Pra uma pasta Dropbox Onde eles disponibilizam Todos os blocos Então cadeiras Tem lá, cadeiras com braços E daí você tem todos os modelos aqui Vamos usar por exemplo A cadeira Ela Tá aqui, tem um arquivo zip Aqui certinho Pra você já poder pegar E utilizar Vamos ver essa cadeira Ela Como é que ela vem Já fiz o download dela E tá aqui Ela vem em SketchUp Mas não tem problema nenhum Vim em SketchUp Porque você pode vir aqui E trazer aqui do SketchUp Também pro 3D Studio Max Tá importando E tá aqui Olha só A qualidade da modelagem Gente, tudo certinho Prontinho Olha só que bacana Vamos pegar aqui com a pipeta Até vou aplicar o tecido Que tava ali A madeira que tava aqui Vamos fazer esse materialzinho aqui Vim aqui Um Corona Material Um Corona Material Reflexo de 1 999 Vamos colocar aqui Um Glossiness de 0,8 Tá E eu quero um material dourado Um material meio Vou botar aqui assim Ok E a cor do metal Obviamente tem que ser preto Vamos lá Apliquei isso aqui Só que tá muito amarelo Vamos deixar menos Menos amarelo Desaturar um pouco Escurecer um pouco Pronto Olha só que bacana Vamos ver como é que ficou isso aqui Renderzinho preview Tá aqui Vamos deixar cromado mesmo Deixar sem cor aqui Cromado Madeira Tal, tal, tal Então gente Você não tem desculpa Pra não ter biblioteca Em 3D de qualidade Tudo móveis de design Tudo entregue pelo fabricante Tudo com qualidade na modelagem Você vai ter que ter um trabalhinho ali Se vier em 3DS Se vier em SketchUp Pra texturizar Mas você viu como Alguns cliques Você já resolve E tem a sua biblioteca pronta O que você precisa fazer agora É aos poucos Conforme vai necessitando Um bloquinho de lá Vai baixando Vai guardando na biblioteca Quando você ver Você tá com uma biblioteca Incrível, gente Incrível E de qualidade Agora eu quero saber de você Gostou desse vídeo? Vai ser útil pra você Montar a sua biblioteca? Comenta aqui o que achou Se já conhecia Se não conhecia Qual desses sites Você já conhecia E quais desses Você não conhecia Me diz aí Se conseguiu fazer o download Conseguiu fazer o cadastro Me conta aqui E se inscreve aqui no canal E curte esse vídeo Pra eu saber que ele Te ajudou também Pra eu continuar Criando conteúdo como esse Pra ver onde encontrar Mais coisas gratuitas E colocar aqui pra você Pra você poder fazer O download E aproveitar O melhor Que temos aí Disponível nesse mundão Nessa internet Pra gente colocar Nos nossos projetos E fazer render brabo De verdade Beleza, gente? Agradecer aí Compartilha Comenta E vamos embora Dá-lhe render E vamos lá 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 E vamos lá